Música Com o Alessandro tentando aí no terceiro gol O gol foi marcado pelo Carrasco, camisa 24 O Corinthians chega de novo, olha o Souza dominou, bateu GOOOOOOOL Souza Do Corinthians O centroavante marca na sua estreia Pode desencantar marcar o primeiro gol no Paulistão, partiu, bateu GOOOOOOOL Do Corinthians É o Souza, espanta a Inhaca e marca 4 para o Corinthians 1 para o Oeste, 44 do segundo tempo de pênalti Pênalti para o Corinthians, 18 do primeiro tempo aqui no Pacaembu O Corinthians que ainda não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro Autorizado, lá vem o Souza, batida GOOOOOOOL Do Corinthians Souza E batendo com categoria, você vai ver por trás, ó, bola para um lado, goleiro para o outro Na marca de 18 minutos, Souza Agora com a 43 Aí foi esperto Até a página 9, né Marcos Aurélio, porque o Dentinho recobreu a bola para o Corinthians Vai, então, o Saci trabalha com o Elias Elias no Douglas Vai tentar o tiro Preferiu tocar do Alessandro para o Souza GOOOOOOOL Do Corinthians Souza Número 43 Esqueceu a bola Tem uma poça d'água ali, atrapalhando bastante Souza Olha o chute Que goleço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Souza Sobrança 43 As costas Com o batido Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Souza Serão opções que o Mano vai utilizar Você vê o trabalho ali do Juscelê Linda bola para o Moraes Faz a chance do primeiro gol do ano Olha o Souza Ajeitou Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Souza faz o primeiro gol do ano do Centenário O cruzamento foi do Moraes perfeito Souza Souza dominou Sem chances Para o goleiro Calo Vinho do Huracan Olha o Moraes Agora vai para o jogador individual Tem facilidade para trabalhar a bola com as duas pernas O Moraes Belo drible Ficou em condição Fez o cruzamento Olha o Souza tenta bater para o gol GOOOOOOOL Souza Do Corinthians Linda jogada do Moraes pela direita Gingô escapou da marcação Fez o cruzamento A bola ficou viva Naquele estilão do Souza Dominou Já estava perdendo o equilíbrio Quase caindo mesmo Conseguiu bater de pé direito Para o fundo do gol Jorge Henrique Encara a marcação do Fábio Sancho Tocou a bola para o Souza Pode chegar batendo Para o gol Souza Do Corinthians Jorge Henrique Faz a jogada E dá um passe Brilhante para o Souza Chegou na frente da zaga Chegou batendo Ela ainda toca no goleiro Alex Alves Mas vai para o fundo do gol Souza Camisa 9 O segundo dele O segundo do Corinthians No jogo Chega aqui no Roberto Carlos Lá dentro Ronaldo abriu Souza Arrumou o papel Gol Gol Souza O Mundial da África do Sul Vem aí o time do Corinthians Boa bola Do Juscelen O cruzamento Do Jorge Henrique Se enroscou a defesa Gol Souza Souza Do Corinthians Souza Transcrição e Legendas Pedro Negri